Fala galera, beleza? E hoje vamos para mais um react no nosso canal, já vai deixando aquele like para fortalecer, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho se não for inscrito para acompanhar os próximos vídeos e lives, beleza? Vamos dar essa fortalecida aí galera, não custa nada. E hoje eu vou trazer para vocês um vídeo muito maneiro, um vídeo épico aí de um react que será fora de série. Além de eu trazer o cover da banda Slipknot, eu vou trazer uma história engraçada que viralizou por conta de um fato que aconteceu no show dessa banda cover que se chama Slipknot. Vou deixar o link do vídeo na descrição e também a página do Facebook deles, que é onde eles estão movimentando atualmente. Eu não consegui achar o canal no YouTube, mas se encontrar alguma coisa depois eu atualizo a descrição, beleza? A banda super talentosa, qualidade excepcional. Esse vídeo galera é simplesmente de 2017 no Sixfield Rock Festival. Eles estavam tocando Duality, que é um clássico zaço, zaço, zaço da banda, que alguns aqui no Brasil a galera chama de Duality mesmo, é isso aí mesmo, é isso tudo, é tudo nosso. Então galera, é o seguinte, os pilares de minhas bandas favoritaças, zaças, zaças nível Linkin Park dos anos 90 barra 2000 são Red Hot Chili Peppers, Slipknot, Sister of a Dawn e Linkin Park, claro. São essas quatro aí e amo de paixão essas quatro bandas, marcaram minha vida, minha infância, minha adolescência. Não deixo de escutar até hoje. Vou continuar trazendo os reacts que vocês estão me pedindo. Inclusive, graças a vocês, estou recheado de demanda agora de pedidos incríveis que eu dei uma triada e vi que são conteúdos excepcionais e pretendo trazer sim. Aguardem, o seu nomezinho vai aparecer aí no vídeo, essa indicação tão fantástica que vocês estão trazendo, interagindo comigo, suas experiências de vida e tudo mais. Bom, esse vídeo é da banda cover de Slipknot, Slipknot, quase, sabe? Eles colocaram um W antes do T no final e ficou bem parecido, é muito louco isso aí, né? E aí ele foi postado no canal do Raziel. Não tem um ano aqui mais, mas foi em 2017 que aconteceu esse fato. O YouTube não tá aparecendo, mas creio que ele tenha postado nesse período aí. 2018, 2019, tem comentários de dois anos. A graça do vídeo seria um policial que interagiria com a parte do vídeo. E acabou acontecendo mais coisa que vocês vão ver comigo e aí viralizou por conta disso e é muito engraçado, velho. E a qualidade da banda cover é sensacional. Vamos conferir o vídeo daqui a pouco e vocês vão ver o que aconteceu e conferir a qualidade desse cover. Lembrando que o vídeo é de 2017, a qualidade não tá das melhores, mas dá pra perceber que eles são insanos. Inclusive, tem um cover aqui do Brasil de Slipknot que eu pretendo trazer também aqui. Os caras mandam bem pra caramba, o vocal é muito bom. Qualidade ao vivo aí, ó. A qualidade é boa, velho. Mesmo com esse som de celular ruimzaço, dá pra perceber que os caras tocam pra caramba. O vocal é excepcional, velho. É o que eu falo no ao vivo, galera. É muito mais difícil. E a qualidade dele no ao vivo é muito boa, porque tem profissional, tem cantor aí famoso, que no estúdio é mil maravilhas, é lindíssimo. Mas quando chegam no ao vivo, é uma carniça. E os caras aí de cover, vai no ao vivo, tá massa, velho. Tá massa. Imagina você pegar esses caras jogando no estúdio, fica incrivelmente bom. Bateria tá... Bateria tá... As máscaras antigas, né? As máscaras, ó. Das primeiras. Das primeiras, se eu não me engano, né? Isso aí é das primeiras mesmo. A primeira máscara do Corey Taylor, do Clown, do Joker. Mano, os caras mandam bem, velho. A percussão tá muito louca. Vamos ver aqui a performance também. Até a lata, o barril que o Clown bate, tá... A lata... A lata... Ó o latão da porra, lata de leite. Tá igual. Agora, agora, agora. Ó o policial! Não, o bate é errado, mas... É fã. Tá. Ai, tirou a tela. Essa parte que é icônica, né, velho? Quando o Clown bate, pode... Tá indo. É muito louco. Agora, ele faz com... Com fogo no taco de beisebol, mano. É louco. Bota fogo no taco de beisebol. Mano, é louco isso aí. Agora, aí. A parte que era a graça do vídeo, que o policial se empolgou, né? Mas acontece outra coisa, ainda mais louca ainda, nesse vídeo. Ainda mais louca ainda. Nossa, tô tendo redundante hoje. É... Olha lá, olha lá. Vai! Que paulada, moleque! Que que é isso, velho? Meu Deus, velho! O maluco chega... Chega ficou tonto aí, velho. Agora, ele bateu de boa. Olha o policial cantando, mano. Na segurança, deve ser, né? Caraca! Caraca! Olha o gal... Olha o gal... Olha o galo que fez, mano. Você tá doido. Olha isso aqui, velho. Olha isso, velho. Não, vou focar na edição, velho. Olha isso, velho. O tamanho da tabacada de galo que ele fez. De uma tacada, velho. Coitado, meu irmão. Tá doido. Vamos ver de novo, velho. Na moral, ó. Galão da porra, meu irmão. O pega. Olha isso, velho. Perigoso, hein? Ainda bem que saiu, né? Se fosse pra dentro, era mais perigoso, né? A parada que era pro policial se destacar, tá ligado? Empolgado. O maluco vai e rouba a cena. Olha lá. A mão aumenta da fazer slow motion. Mas acho que é aqui, não. O B.S. Vamos ver de novo. Olha lá. Chegou todo. Nossa, velho. Chegando todo empolgado, tá ligado? Pega o taco assim. A maior... Sabe, velho? A maior fúria, assim. A maior alegria. Na primeira paulada se estrepa, mano. Chega, cai no chão. Levanta a trota. E o taco é pequeno, né? Imagina. E o taco é pequeno e ele ficou com medo, né? Depois. Mano, que isso. Vamos ver só mais uma vez, que é vídeo cacetado. É muito boa aqui. Depois a gente continua. Presta atenção no cover, né? Pera aí. Mano, é muito engraçado, velho. Qualidade da banda é muito louca, velho. Isso foi em 2017. Imagina como eles estão igual o E.V.O.S. Do I.V.C. Sempre evoluindo aí. O policial cantando ali, brabo, brabo. O policial mesmo, velho. O policial cantando ali, brabo. A máscara do Paul, hein? Então, o que eu tava falando? É, ele tem que a máscara do Chris Finney ainda aqui, ó. E saiu, né? Recentemente do Slipknot. O baixista Paul Gray faleceu já tem um tempo. 24 de maio de 2010. E eu lembro da época. Foi bem triste. E depois, agora recentemente, o Joey Johnson faleceu em 26 de julho de 2021. Ano passado. Eu lembro também. Foi triste. Um dos maiores bateristas da história aí. E ele já tinha saído do Slipknot. Me corrija se eu estiver errado, tá, galera? Mas eu vi na matéria uma vez, no documentário, que ele passava por problemas de saúde com relação a articulações e tudo mais. Uma doença degenerativa. O Slipknot é uma banda norte-americana de metal formada de Moen em Iowa. Em 1995, a banda fez sua primeira performance ao vivo sob o nome de Melt em 4 de dezembro de 1995 em um clube chamado The Cowbar, na mesma cidade que foi formada a banda, em Des Moines. Mas fica esse vídeo, até aqui na cena icônica aqui do fã, que taco, 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 taco na cabeça, taco, taco. Pra falar desse cover, é sensacional. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse cover, dessa situação toda. Um policial se empolga, vai participar, depois aparece um doidão e se regaça lá no meio. E sobre a banda também, mano, top demais, qualidade impecável aí. Qualidade muito boa, no ao vivo, a galera se divertindo e curtindo, que é importante. Todas as bandas tributos merecem o seu respeito. E é isso. Aguardo os próximos vídeos aí, mano. Um abraço do Nítios pra vocês. Até a próxima.